Salve galera do Caminho Literária, voltamos o que? O que? O que? Com o vídeo de lançamentos do mês! Sim! Com certeza, eu tenho certeza que ninguém imaginava que isso ia voltar. Exatamente, você estava aí nostálgico pensando, cadê o lançamento? E a gente resolveu voltar. Mas por que que a gente resolveu voltar? A gente resolveu voltar porque a gente também acho que sentiu falta. É, eu sempre senti falta. Porque é muito divertido de fazer, e tanto os fãs quanto amigos, parentes, acho que todo mundo. A mídia estava pedindo esse vídeo de volta. A mídia velha e a mídia nova. A Dilma pediu, a Dilma mandou assim, mamãe ama vocês, mas a mamãe queria o vídeo de lançamento. Eu queria. Então vamos lá. O vídeo de lançamento. Acho que os destaques do mês estão na Dark Side e na intrínseca, é claro. Mas a gente tem algumas outras coisinhas pincelando aqui no mercado editorial brasileiro. Saudades do mercado editorial. Então vamos começar com uns menos pedidos aqui. Vamos começar com a Roku, por exemplo. Vamos ser sinceros, né, gente? Vamos ser sinceros. Vamos lá no bem. Roku, a gente gosta de você. A gente gosta, mas é lançamento menos pedido. Não é assim uma J.K. Rowling, né? É. Não é uma coisa assim mais bombástica. Mas aí é responsabilidade da J.K. Rowling, né? Exatamente. E agora deu pra escrever peça no Instagram e livro. Roku. Vamos lá. O nome do livro é Sobrenatural, da Paige McKenzie, que na verdade foi escrito pela Alissa Shammell, que é uma autora. É. Porque essa Paige McKenzie, pra quem não sabe, é uma youtuber. Ela faz uma websérie chamada The Haunting of Sunshine Girl. É tipo assim, diários de Lizzie Bennet, que faz lá do Orgulho e Preconceito. Só que é uma história original de assombração. Então assim, se você tá curioso aí pra saber a história, você pode ir lá no canal dela, no YouTube, e ver primeiro, pra depois saber se vai querer comprar o livro. Mas esse livro aqui é só o primeiro livro da história, então vai ter outros depois. Então assim, é uma história que jogou milhões de seguidores no canal, e é basicamente isso. Acesse lá pra vocês verem qual que é a história da Galeta Sunshine, no mês de 16 anos, que se muda com a mãe da história da Austin, no Texas, né? Que é tipo o Nordeste, assim. É pra chuvosa Ridgemont, que é tipo São Paulo. O Danilo, olha, ele tá ótimo. O estado de Washington. Essa camiseta aqui, ó. Mas é, porque é tipo, ensolarado, chuvoso. Entendi, entendi. Vamos lá. Mas a poeira e o aspecto sombrio do lugar, então não, gente, São Paulo não é tipo Brasília mesmo. É, tipo Brasília. É, porque São Paulo é super legal, tá? São Paulo é melhor. Mas tem tipo, vozes no meio da noite, portas se fechando sozinhas, risadas. Mas ela mostra isso no YouTube, né? No YouTube. Então tipo, é de verdade. É, ela faz de verdade pra você depois ler. É, ela é uma atriz e ela faz isso. É, é tipo uma atriz. Ela mostra tudo na série. Ah, entendi. Legal. Entendeu? Legal. Parece legal. Mas parece com medo e aí eu não sei. Mas você imagina coelhinhos fofinhos. É, lendo, mas não vendo o canal dela, entendeu? Aí você me dificulta a vida. Exato. O próximo livro é do autor brasileiro, o Eduardo Spor, tá lançando o terceiro livro do Paraíso Perdido. Aliás, desculpa, Paraíso Perdido é o nome do livro. É o terceiro do Filhos do Éden. Ah, dessa série ainda? Dessa série ainda. Mas ele demora um pouquinho. Sim, mas é do mesmo universo da Batalha do Apocalipse. Os anjos, os arcanjos, na verdade, tomaram conta do paraíso. E é isso. Se você gosta de anjos... Mas eles já não tinham tomado conta desde sempre? Acho que sim. Assim, historicamente falando. Mas agora o terceiro... Mas é porque, pra quem não sabe, o Filhos do Éden se passa num universo alternativo antes da história da Batalha do Apocalipse. Então é isso. Ah, tá. Ah, então o livro que vem depois fala do antes. É tipo um prequel. É. Só que no universo alternativo. Tudo bom, tá ótimo. É antes do negócio que nem vai acontecer, porque é em outra dimensão. Exato. Exato. Exatamente. Achei. Pô, não sei se você nunca foi pra outra dimensão, você nem sabe. É, agora a gente vai entrar no terreno da Darkside. Darkside. Vem a Darkside. Darkside vai lançar uma coisa muito louca esse mês. Começando por ruído, que é o segundo da trilogia The Game. Vocês lembram quando a gente falou da trilogia The Game? Não. Entendeu? The Game é aquele... Faz tempo dela, que sabendo. Faz tempo, né? Mas olha só, gente. Se vocês lembram. A gente confia, né? Vê se vocês lembram. É aquele livro que o menino entra no vagão do metrô, enquanto o celular perdido, ele pega e recebe mensagens de um jogo, falando pra ele fazer coisas na vida real. Eu não lembro, mas eu falei que ele estava por aí. É isso, é isso, é isso. Que ele todo mundo falou... Você pode querer correr por aí, em Guarulhos, e haver coisas, não? Pode ser que eu não estava por aí, mas foi esse dia. Então, a Darkside fez, inclusive, uma ação em que as pessoas faziam isso de verdade e tal, pra ganhar livro, ganhar kit, ou não sei o que lá. Ah, nice. Agora tem aqui o bagulho do... Desculpa, não tem nada a ver. Mas é que eu lembro da sua camiseta e tem o bagulho do Pokémon agora. Vai ter o Pokémon que não go. Isso, é isso daí. A pessoa vai... Nesse livro, né, a pessoa recebe as mensagens e vai. E aí, esse menino, que é o principal, que eu não lembro o nome dele, HP. HP é o nome do menino. Harry Potter. É nóis. E a irmã dele... Tem que completar. É a Rebeca Norman, que é detetive. E ela é, tipo, o oposto do irmão dela. Então, ele é, tipo, vida louca, vamos jogar o jogo. E ela é, tipo, ó, eu quero perseguir, prender a pessoa. Eu quero devolver o telefone. Exato. O cara não é meu. Primeiro de tudo, se é furto. Exatamente. Então, vamos lá. O show não vai ser o meu show. Darkside tá lançando um outro livro muito louco esse mês. De Volta pro Futuro, bastidores. Gente, que legal. Da Serra Elétrica. Exato. Então, assim, a Reelétrica. É, porque o meu da Serra Elétrica... É bastidores. Ah, tá, no mesmo esquema. Ah, tá. De Volta pro Futuro com uma Serra Elétrica. Tipo, mas o que ele vai fazer no futuro com uma Serra Elétrica? Fica a dúvida. Porque eu... O que você faria no futuro com uma Serra Elétrica? Ó, porque, inclusive, o mês de outubro é o mês que o Marty McFly, de 2015, é porque ele vem pro futuro. Então, tipo, meu, o Darkside é sempre muito inteligente, assim, com essas coisas. Ou seja, a gente já devia. Que criatividade. Deveríamos ter os skates que não tem rodinha, que voa, né? Mas não temos. Mas tem aquele patinho do Carrefour. Mas quem sabe a Nike não lance ainda aquele tênis que amarra sozinho. Tô esperando. Tô esperando. Amarra sozinho. A prensa, sim. É por isso que eles colocaram a Serra Elétrica, que é muito mais fácil de achar. Já tem. Já tem no mercado. Quatro. Mas presta atenção. Tô fazendo ação de marketing. Parece o meu. Entre muitas curiosidades que a Zin Gaines, que é o escritor desse livro, tá revelando aqui em primeira mão, é por que que o Eric Stoltz foi demitido, que era o ator que ia fazer o papel do Martin McFly. A gente já teve essa conversa. Teve, mas agora é a revelação da parada. Exato. Agora é o livro contando. Mas foi do que? E por que que De Volta pro Futuro quase se chamou o Homem de Plutão? Ainda bem que não, né? Ia ficar bem feio. E por que que pro DeLorean viajar no tempo, ele tem que estar exatamente a 88 milhas por hora? E será que alguém tinha toque? Será? Então, vocês vão descobrir nesse livro. Nossa, é mó legal, porque a gente pode descobrir como é que a gente faz pra fazer o nosso atalho da futura. Exato. Mas é óbvio que a gente vai deixar a intrínseca pro final, já que vocês estão ansiosos, e fala agora o quê? Dá um novo conceito. Que a gente é desses. E esse título parece eu, ó. Que é o novo conceito, não tá lançando nada tão bombástico esse mês, mas também tem um livro aqui que muita gente tá esperando da Cecília Ahern, que é o Como Se Apaixonar. Quem é a Cecília Reiner? É, é, é a autora de... É, é a Suteama, exatamente. Como se apaixonar. Exato. É, agora ela quer te ensinar como é que faz. Gente, Pé, se eu te amo, é lindo demais. Pé, se eu te amo, é lindo demais. Exato. Eu choro toda vez. Ó, mas qual que é a história? Se eu não lembrar que era ela... Qual que é a história? Tem filme. Tem filme, tem filme, tem filme. Tem filme que é com o Charles Butler, que é maravilhoso, então já veio por isso. Exatamente. E qual que é a história do Como Se Apaixonar? Que ela não consegue ficar no casamento dela, que é um casamento sem amor, essa moça chamada Christine. E ela fica pensando sobre isso. E aí, ela começa a ler livros de autoajuda. E ela fala assim, pô, sabe o que eu vou fazer? Vou acabar com esse porra desse namoro, porque... Aliás, casamento, desculpa. Mas eu tô de boas, assim, quero ficar solteira, porque eu quero ser feliz. Mas ela tá certíssima. Mas por que o nome dele é Como Se Apaixonar? Então, calma, não chegou ainda a parada. Porque aí o Adam, o Adam, gente, não tá no momento muito bom da vida dele, ele tá na pet. O Adam é o namorado. Não, ainda não. É outra pessoa. É o futuro. É o futuro. Porque é o que acontece, o Adam tá emo-gótico-depressivo, nas baladas. É, valeu na foto que o Danilo comentou a minha cara. Só que aí, exatamente. Inclusive, sigam o Instagram da Lúcia, que ela é super emo-gótica-depressiva no Instagram. Mas aí a Cristina aparece na vida desse Adam. No caso, só vai ter... Cristina é a principal, tá? Ela só vai ter duas semanas pra fazer com que Adam reveja seus conceitos de felicidade. Porque, provavelmente, ele... Sei lá, acho que ele quer se matar. Acho que ele marcou no Google Agenda dele, assim, ó. Vou me matar e você não. Morrer. Exato. Estarei morrendo em duas semanas. E aí, ela só tem essas duas semanas. No caso, pra fazer ele se apaixonar. É a protagonista! Não, sim, eu entendi. Não, é que... Augusto! O que aconteceu é que mulher impressionante. Porque ela, do nada, falou assim... Vou terminar com esse cara que eu tô aqui, ele tá muito chato, e eu salvar a vida dele ali. Porque não tem nada a ver com a história. Hashtag bizavó Augusto. Bizavó Augusto. Exato. Então, vamos... Você pulou um livro. Ah, verdade. Vamos pro segundo livro da Novo Conceito, que é A Menina da Neve. A Menina da Neve. Entendeu? Da Elwyn Ivey. Então, estamos nos anos 20, em Alasca. Aliás, final do século 19, que é 1920. Certo. Um lugar especialmente difícil pros recém-chegados, Jack e Mabel. Que, no caso, Alasca é, de fato, um lugar difícil pra quem tá acostumado a não ter neve. Não é 1920, César. É 19 e 19. Mas qual que é século 19? É 20. Não, gente. 1920 é século 20. É? É. 1900 é século 20. A gente tá no 21. É tipo, os dois primeiros, tipo, 19, ou 20, no nosso caso, de 2015, mais um. 21. Ah, então é isso. Então é isso. Humana. Mas, pera, que ano que é? 1920. 1920. É século... 1900 mais um. 20. Não, pera aí. Não, é... É 19 e 19, é 20, é 20. Esse Jack e Mabel, eles já são adultos. Eles não têm filhos. Não tem filhos. E eles tão se afastando um do outro, sem ser elétrica, no caso. Não tem ação. Esquece. Jack e a amarela. Esquece a ser elétrica. E um dos raros momentos juntos, porque eles não moram no mesmo iglu, gente? Não é possível. Durante a primeira nevazca da temporada, eles constroem uma criança feita de neve. Porra! Que eles não têm filhos. Então eles fazem uma criança da neve, gente. Só que na manhã seguinte, essa criança sumiu. Gente, vai ver se... Fica aí o mistério. Exato. E aí depois, dias depois, eles avistam uma criança loira correndo entre as árvores. Essa. Será que é o boneco de neve? Parece ser criança. Isso é bom, legal. Eu sei. Eu tô gostando. Uma menina. Uma menina que não parece ser de verdade. Tô indo uma raposa aqui. Ela parece ser de neve. Sei lá. Não. Sei lá. É... Acompanhada de uma raposa vermelha. Ah, sou eu, cara. Sou eu mesmo, assim. Você falou isso. Mas raposa. Ainda. Eu fui. Eu era loira quando eu era criança. É. É verdade. Então, vamos levar strike por causa da Tati cantando aqui agora. Enquanto Jack e Bebo se esforçam pra entender, pra entender essa criança, porque é uma criança muito difícil de entender, né? Ela fala... Ela não sabe falar holandesa. Gente, ela é feita de neve. É. Uma criança que parece saída das páginas de um conto de fadas. Ela foi feita de neve, pelo amor de Deus. É claro que ela saiu das páginas de um conto de fadas. Eles começam a amá-la como se fosse... Ela foi feita de neve na vida deles. Também com o sonho, é claro que eu saí de umas páginas de um conto de fadas. Então, assim, eles vão amar essa menina e vão ficar com a menina lá. E, provavelmente, ela deve ser de terror. Gente, a história é anterior. Não, eu acho que ela vai matar alguém. Eu não acho. Vem. É uma serra elétrica, claro que vai. Certamente. Eu aposto. Ela vai tirar uma serra elétrica dentro do corpo dela. Só se for isso. E vai voltar pro futuro. Você quer ficar na neve? É, no caso... Eu sou o moleque que você fez. Olha, se for um livro de terror, a sinopse tá muito mal escrita. Vamos esperar que não seja. Não, não é esse que eles... Quem é o teu moleque que você fez? Que serra elétrica é? Que serra elétrica é essa? Altas perguntas. Eu sei que eu quero esse livro. Eu fiquei curiosa. E é nesse clima de altas perguntas que a gente vai pro último livro de hoje. E que é o lançamento mais esperado de outubro. Que é o lançamento da Intrínseca do... Rick Riordan! Rick Riordan! O queridinho do Danilo. Exato. O amor do Danilo. Esse livro, gente... Não cadê o Gabriel pra falar desse livro? Exato. Esse livro se chama A Espada do Verão. Ouça a revés. É! A Espada do Verão. Caralho, meu coração. O pão legal de pão do medo. E nem tem paixão. Exato. Ainda bem que a gente não é o Felipe de Longas. E o que é a Espada do Verão? A Espada do Verão é a série do Rick Riordan sobre mitologia nórdica. Ah! Finalmente! Exato. Nossa, eu lembro quando eu fiz a notícia disso. Faz muito tempo. Já nem bárbado. Nossa. Não mesmo. E então Rick Riordan finalmente entrando no terreno nórdico. O nome do personagem principal é Magnus Chase. E é basicamente isso. Vai ter Trolls. Vai ter o Ragnarok que é o juízo final. Obviamente. Porque tem que ter aquele lance do prazo pro mundo acabar de novo. É uma missão. Tem o Thor. Tem o Odin. Todos aqueles caras. Os rolê lá. A missão. Mas é adolescente. Então é adolescente. Só que é adolescente. Adolescente. A missão no caso. Adolescente. Não. Não é o Thor adolescente. É o filho dele que é adolescente. Ah, gato. Não viaja. Ó. Hashtag César viajando. Hashtag César pisciano. Boa. E a missão do Magnus vai ser ir atrás desse espaço. A única pessoa que ficou a aparecer aqui foi o Danilo. Exato. Porque eu tô em Lália. Aqui eu já entrei. Aqui é outra fase. É, eu tô cantando Laryngol. Eu tô cantando Laryngol. O que é? A outra tá falando de signo. A outra também ficou achando que é personagem do livro de terror que não é de terror. Ó, só faltou. Parece da minha bisavó. Só faltou falar o nome da série que é Magnus Chase e os deuses de Asgard. Gente, é o mesmo nome? É o mesmo nome com outro... Outro nome. Mas cara, ele vende fazendo isso. Acho que ele tem que continuar. Eu acho que, né? O programa dele é assim, o espacinho branco, é o... Tá ligado? Não. Coloque aqui o nome. Insira aqui o prazo, insira aqui o objeto que ele tem que recuperar. É, exato. Não, eu vou dizer só bem brevemente assim. Não defendendo. Eu nunca nem li Percy Jackson. Eu nunca li nada do livro de New York, né? Nunca li, de verdade, nunca li. Eu acho muito fácil você falar sem ter lido. Eu queria ver você ler e depois não falar. Eu leio cinco. Tá bom, um dia eu vou ler. Mas eu só queria dizer... Tá bom, senta lá, Cláudio. Um dia eu leio. Eu te vou aqui. Fala sério. Não, eu só queria dizer rapidamente que, tipo... É legal, porque muita criançada entra no mundo da leitura por causa disso. Então assim, sim, a gente critica, a gente fala bosta, porque a gente gosta de falar isso mesmo. Mas... Espera, a gente gosta de criticar, mas é mó legal. Eu tenho os livros lá, eu nunca li. Gente, eu preciso confessar pra vocês. Eu tinha um aluninho da quinta série que lia os livros do Deutora Quest. E, tipo, ele me levava e falava assim... Professor, ele é muito legal! Aí eu comecei a ler... Desse jeito. E eu me... Desse jeito. Que é ótimo! Você faz esse livro, você vai mandar ele também! Aí ele me deu o Deutora. Nossa, hashtag Lúcia morrendo, gente. Lúcia, você não me começa a soluçar que eu lembro muito bem como é que isso acaba. Eu pude dar evitado mais... Não, aí eu li o Deutora Quest e, tipo assim, é a série mais comercial, idiota, tosca do universo. Mas é mó legal, mano! Tá aí o aluninho tá assistindo também. Hashtag Nórdico é mais legal que o Egípcio. Nossa, muito grande! Exato. Hashtag Nórdico. Mas é que nem as pessoas que pegam, tipo, uma frase inteira e vai colocando iniciais, tipo, Orange is the new black. Sim. Oi, The... Oi, The... Oi, The... Oi, The... Aí ele fala, você assiste, tipo, ó, o quê? É... O que tá falando? É, eu descobri... Então, galera, os lançamentos são esses. Os comentários são esses. Preferi a Serra Elétrica. As hashtags são essas. Gabes no Japão, a nova hashtag. Gabes no Japão. Então... Hashtag ponto pisavó. Hashtag Serra Elétrica no futuro. Que vocês tenham gostado. Que mulher é essa. Esperamos que vocês tenham gostado. Ah, hashtag César Pisciano e hashtag Lúcia Morrendo. São todos os hashtags. É, obrigado. Hashtag Danilo Foco. Exato. E, se vocês quiserem seguir mais da gente, também vamos deixar os canais pessoais ali na descrição, junto com as redes sociais, junto com tudo que vocês precisam fazer na vida de vocês pra serem felizes, que é stalkear a gente. Pra vocês me acompanharem igual a de que eu não depreciso. Eu não sei se tem nada pra fazer. Exatamente. Então... Ele falou que a coisa mais feliz é seguir a gente. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Então... Hashtag Você Quer. Obrigado. Compartilha esse vídeo pra mostrar pra todo mundo que os lançamentos estão de volta. Estão de volta. Clique em curtir. E se inscreva aqui no Cabelo Literário, porque vai ter vídeo sempre que a gente tiver afim de fazer. É isso aí. Grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tô bom. Quer parar pra thumb? Ah, quer fazer uma paradinha? Como é que é a thumb? Como é a thumb? Serra elétrica. Lançamentos. Eu vou fazer uma carinha de confuso, assim. O que tá acontecendo? Você é com a serra elétrica, você é pensadão, eu pisciano. Você faz para sua morrendo. Não, vou fazer uma cara de hemogótica depressiva. Então, pá. Pronto. Foi ótimo. De bom. Calor. Calor.